Sim, o estresse pode desencadear reações alérgicas, desde a dermatite atópica, que é aquela alergia a pele, as rinites, as crises de asma. Por que isso? Porque essas estruturas, a pele, a mucosa do nariz, o próprio tecido mucoso respiratório que preenche aqui os nossos pulmões, eles também, além de terem essa mucosa, elas têm inervações importantes que fazem parte do nosso sistema nervoso. E lógico que tudo está interligado, interconectado e a partir do momento que aquela pessoa é submetida a uma situação ou várias situações estressantes, isso pode sim desencadear reações que podem se manifestar como reações alérgicas e, em longo prazo, até reações de doenças autoimunes. As emoções, elas contribuem fortemente e como é que a gente vai poder perceber isso? Exatamente quando aquele paciente começa a ter uma recorrência além do normal, ele começa a desencadear uma cronicidade de sintomas, ou seja, aquele quadro não passa nunca, ele perdura mais do que três meses. E associado aos sintomas puramente alérgicos, ele passa e passa a manifestar também reações como sentimentos de melancolia, de tristeza, isolamento, dificuldade de concentração, uma diminuição da sua performance profissional, principalmente, ou seja, ele já não está mais tão capaz de desenvolver as suas atividades como ele desenvolvia anteriormente. Tudo isso nos faz pensar que esse paciente pode estar acometido emocionalmente e esses fatores estarem contribuindo para essas exacerbações alérgicas. As formas de tratamento, elas são exatamente você parar para olhar para aquele paciente como um todo e procurar resgatar tudo aquilo que é essencial para que aquele corpo funcione bem, ou seja, dormir bem, se alimentar bem, ter uma jornada de trabalho que seja mais justa, com pausas para que ele possa descansar, para que ele possa recuperar sua energia, para que ele possa voltar no dia seguinte descansado, com a sua performance totalmente em dia, ou seja, quando eles dizem zerar a quilometragem e, lógico, existem hoje opções de tratamento de medicações, de suplementos que a gente pode usar para melhorar essa resposta desse indivíduo ao estresse. Legenda Adriana Zanotto